Esse livro é do Comitê Olímpico da Alemanha Oriental, Spiele der 1ª Olimpíada de Montreal, 1976. Um livro muito bom, muito popular, Sport Perlag Berlin, 1976. Aqui é uma parte de texto, aqui a apresentação da delegação da Alemanha Oriental. Aqui já os campeões, Kurt Fuchs e mais competidores da Alemanha Oriental. É um livro muito bom, os países, aqui as competições de, já o desfile de abertura, festa de abertura, a vida na Vila Olímpica. Essa parte toda aqui é de texto. E aqui começam os atletas. Aqui a Barbara Weckert e a Renata Stesser, fenômeno das provas de velocidade. Aqui a disputa de revezamento, vencida pela Alemanha Oriental. Aqui a Carla Odendorff, a Renata Stesser, que era Barbara Weckert. Atletas fenomenais. Mais uma prova aí, a Negrete Richter vencendo os 100 metros. Aqui a prova de 400 metros, a Alemanha Oriental, a grande Tatiana Kazanquina, campeã da prova de 1500 metros, grande Kazanquina. Aqui a prova de 400 metros, a história da Alemanha Oriental, vitória da Alemanha Oriental. Aqui mais partes de texto. Mais uma prova, aqui a prova de 1500 metros, vencida pela Tatiana Kazanquina e a Johanna Schaller, vencedora dos 100 metros com barreira. Aqui a prova de salto em distância, a Angela Weckert, que foi a campeã. Aqui esse salto aí da Angela Weckert, Lidia Alfebier, a Kate McMillan. Prova de salto em altura, prova feminina. Salto em altura, grande, Rosemary Ackerman, que foi a primeira mulher a pular 2 metros. Também aqui, ganhadora da medalha de ouro. Aqui, Vitória de Rosemary Ackerman. Nimes de peso, Ivanka Christoulo. Vânceria no peso. É, Blinich Lack no disco. Ruth Fuchs no dardo. Grande Ruth Fuchs. Ziggler, Ziggel. Vencedora na prova de pentáculo, né? Que antigamente era disputada em vez do epitáculo. Aqui os alemães orientais também. Cristina Leiser e Berglinde Podiak. Ganharam medalha. Aí o Daniel Bautista, o campeão da marcha de 20 km. Aqui mais texto. Aqui é o atletismo masculino. Hasselie Crawford vencendo o Valerio Borsov e o Donald Corrêa nos metros. Donald Corrêa campeão dos 200 metros. Hasselie Crawford. Lassi Viren vencendo 5 mil metros. Fimandês, Lassi Viren. Grande, Lassi Viren. Cubano. Alberto Rantorena, campeão dos 800 metros e também dos 400 metros. Feito histórico, notável dentro da história olímpica. Mais Rantorena. Aí nos 800, a largada. Aqui o grande John Walker, vencedor dos 1.500 metros. Viren vencendo os 5 mil. Aqui a prova de realizamento dos alemães orientais. Que o grande alemão oriental, Wodemar Serpinski, campeão da maratona. Guido Rui, campeão dos 110 com barreira. Prova de 3 mil metros com obstáculos. O Anders Garderud, Hans Baumgartel, Bramislav Malinovsky, que dominaram a prova. Aí mais provas de fundo. Revisamento, 4 por 100. O alemã oriental pegou prata, frente da União Soviética, atrás dos Estados Unidos. Saí mais revisamento, 4 por 400, vitória norte-americana. 110 metros com barreira, vitória de Guedruy, na raia 5 da França. O Edwin Moses. Aqui os 3 mil com obstáculos, a queda de Hans Baumgartel, que ainda conseguiu se recuperar e pegar a medalha de bronze. As provas de marcha. Daniel Bautista com os alemães orientais. Wodemar Serpinski, vencedor da maratona. Medalha de ouro para a Alemanha Oriental na maratona. O Dubai é campeão no arremesso de peso. Aqui o Maurice Wilkins, vencedor do ano de disco. Com o Wolfgang Schmidtet e John Powell. Também no disco Estados Unidos. O Alemanha Oriental, que é inspirido ao 9. Esse do lançamento do Dardom, Miklos Nemeth. Ganhador da medalha de ouro. Salto com o Varo, grande campeão Tadeu dos Lussares, que é da Polônia. E no martelo, campeão de 72. Grande Anatoli Bondarchuk. Aqui o salto em altura. Alegria do novato. E a Secchiola, campeão de salto em altura. Os norte-americanos, Sarny Robson. Randy Williams, ganhadores de medalha de salto em distância. O grande Victor, o Greg Joy. E o grande Victor Sanegev, campeão de salto triplo. Mais competições. O Decathlon, Nikolai Avilov. Bruce Jenner, Jenner ouro, Avilov bronze. Avilov campeão de 62. Aqui o Remo. Christine Scheiblich, campeão da prova no skiff individual. Os alemães orientais. As bulgaras também, vencedoras nas provas. De duas competidores, dois sempre. E o skiff duplo. Mais barco da Alemanha oriental, quatro com. Aqui a Alemanha oriental ainda. Repetição de... Oito, barco de oito da Alemanha oriental. Skiff quadro cupom. Alemanha oriental ganhou quatro medalhas de ouro. Aqui, ó. Quatro com. Foi a grande sensação, Alemanha oriental. Os irmãos Landpoigt. Os gêmeos do 200. Alemanha oriental. Patrick Cartman. Ouro no skiff individual. Os soviéticos, vencedores da prova de quatro com. Ex-Wander Luke A9. O time inteiro. Da equipe. Tá aí também, outro barco aí. Aqui, Alemanha oriental ganhou medalha de ouro. Batendo a união soviética. Batendo a união soviética. Os alemães orientais. Os irmãos Landpoigt. Berlio de York. Campeões do 200. Os noruegueses. Campeão do skiff duplo. Os noruegueses. Os noruegueses. Poderosos. Os noruegueses. Mais provas de remo. Demoração 8. A equipe da Alemanha oriental. Mais textos. Prova de vela. Vela sempre difícil. A canoagem. Rydger Helm. Campeão dos mil metros. Alemanha oriental. Rydger Helm. Os soviéticos. O obrício materno da Alemanha oriental. Romanovski na goleira da União Soviética. Aqui os alemães orientais. Romenos. Patio Liubeck. D'Augustávim. Campeão. Aqui o materno. Os soviéticos. Alexander Rogov. Vianso Vesco. Campeão da canoa. Aqui o grande. Petrenk Vinogradov. Ganhadores de duas medalhas de ouro na canoa dupla. Mais texto. Aqui a grande. Cornelia Ender. Ganhadores de quatro medalhas de ouro. Mais premiações. Linnite Brigitta. Da Holanda. Aqui a Cornelia Ender. Aqui é meio difícil pontuar esses campeões aqui da nadação. Ulrich Richter. Cidora do Nado de Costas. Andréa Polack. Ulrich Tauber. Dizentos Borboleta. Aqui a grande Marina Cochevai. A campeã do Nado de Peito. Premiação. O pódio delas. As norte-americanas. Campeãs no realizamento. As competições de natação. Aqui é o realizamento da Alemanha Oriental. Mais natação. Jim Montgomery. Matt Vogel. Jim Montgomery. Primeiro nadal 100 metros. Em menos 50 segundos. Ex-soviético. Smirnoff. Mike Brunner. No Borboleta. Ensina a falar. De Borboleta. Aqui o David Wilk. O vencedor do Nado de Peito. Brian Goodell. Super campeão na prova de 1500 metros. Aqui também outro grande campeão. O Bruce Furness. Venceu os 200 livros. E aqui o outro aqui. Dominando. O Nado de Borboleta. O Rastai. O grande nadador masculino. Os jogos 76. John Neighbor. E o super campeão Roland Marques. As provas de saltos ornamentais. Tiveram Klaus Bias com um grande destaque. Ulrich Knapp. Mick King. Dos Estados Unidos. Essa é a Ulrich Knapp. Aqui a Alemanha Oriental. Karim Gutt. Tudo demais. O polo aquático. Aqui. Mais resultados. Estatísticas. Provas de tiro ao alvo. Esse aqui é o Ulrich Koteck. Campeão na pistola livre. E mais campeões do tiro. Os alemães na verdade tiveram uma excelente campanha. Aqui o Norbert Klar. E o Harold Vollmer. Norbert Klar. É vencedor na prova de pistola. Na Jürgen Wischel. Aqui. Competições de ginástica. Soviéticas. Alemanhas orientais. Nadia Comanetti. Com a manete. Na traga. Onde ela ganhou medalha de ouro. Mais competições de ginástica. Aqui o Timasso da União Soviética. Conquistou medalha de ouro. Nelly Kim. Que foi um dos destaques individuais da União Soviética. Três verdades de ouro. Aqui os japoneses. Começaram a... A se destacar. Esse daqui é o Mitsutsu Tsukahara. Um dos grandes ginásticos do Japão nesses jogos. Mitsutsu Tsukahara. De novo. O grande Nicolai Andriano. Ganhou sete medalhas. Quatro de ouro. Aqui mais competições de ginástica. Tsukahara. Kato. Aqui a premiação por equipes. O grande Nicolai Andriano. De novo. Sete medalhas. Sete medalhas. Quatro de ouro. Tiro Kouar. Onde os estádios ganharam duas medalhas de ouro. Aqui o levantamento de peso. Davi Higert. Jordan Mitkovi. Alexander Boronin. Nouraíro Nouriquian. Aqui as categorias mais pesadas. Os atletas super pesados. O grande Vasily Alexeyer. Conceitando a medalha de ouro. Mais aí do Vasily. Junto com o alemão. O... Kerd Bonk. Tá aí, ó. Tá. Os outros Vasily Alexeyer. Toma. As competições de esgrima. O box. Esse livro é da Alemanha Oriental. As competições de boxe. Os cubanos. Os norte-americanos. Fernandes de Cuba. Randolph dos Estados Unidos. E um jogo. Da... Curiã do Norte. Os campeões aqui. Ray Leonard. O grande, pior que o Stevenson. De novo Stevenson. Derrotou o Johnny Tate. Johnny Tate no caluteado. As competições de hipismo. O judô. Shotachiachioshiki. E o judô. O domínio dos japoneses. Esse aqui é o Serving of Cope. As provas de luta. A luta olímpica. Surinal-Bandian. Mais provas de luta. Aqui o pentágono moderno. Hóquei. O ciclismo. O grande, Klaus-Jürgen Grunck. Aqui a prova de velocidade. Águia. Esportes coletivos. Futebol. Aqui ele vai tentar ganhar medalha de ouro. O voleibol. O handball. O basquetebol. A grande Semenova. Aqui. Os alemães orientais. A vida olímpica. Cerimônia de encerramento. Dos jogos. Chegada dos alemães orientais. Mais texto. E esse é o livro. A capa dele é essa aqui.